Oi, fofinhas! Tudo bom? Vídeo de make aqui no canal hoje. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo com vocês, gente, tipo de make, assim, sem testar nada, de forma despretensiosa. Vim mostrar hoje pra vocês a minha make Levanta de Fundo, aquela make de todos os dias, aquela make, sabe? Que eu uso de um churrasco em um casamento, literalmente. Então, senhores, bora começar o vídeo. Gente, eu não sei, eu senti saudade de fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, porque no começo do YouTube era o que a gente fazia, né? A gente fazia tutorial de make. E hoje em dia, eu sei que não dá visualização, entendeu? Mas o que que tá dando visualização hoje aqui no YouTube? Não é o tipo de conteúdo que eu produzo. Então, tô tacando um pouco foda-se, entendeu, gente? Porque o povo não tá mais consumindo, assim, com aquele vigor, maquiagem, né? Percebo muito isso, que outros temas fazem mais sucesso hoje em dia aqui no YouTube. É vídeos de desafio, vídeos de, enfim, coisas que acabam fazendo aqui no canal. Então, eu vou fazer um vídeo que eu estou com vontade de fazer. Esse vídeo mais pretencioso, que a gente só vai fazer uma maquiagem mesmo, conversar, sem testar nada específico. Já vai ter um monte de vídeo, já adianto pra vocês que eu já gravei vários vídeos testando makes. Não sei o que que vai antes. Mas é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai se maquiar e eu vou mostrar pra vocês minha make levanta de fundo. Primeiro, eu vou fazer um print bem destruída, bem acabada, pra colocar no começo do vídeo. Antes de tudo, gente, eu hidratei minha pele e passei protetor solar, tá? Queria avisar pra vocês, normalmente eu faço isso aqui na câmera, mas eu tinha feito antes porque eu estava gravando um publics nos stories. Então, eu passei protetor e hidratei a pele já. Então, eu vou começar direto com a base. Mas, vocês sabem que, pra mim, é imprescindível passar hidratante. É protetor, às vezes eu esqueço, tá? Mas hidratante e protetor antes da make. Então, vamos lá. Hoje eu vou usar uma base que eu não uso muito, que é essa aqui da Laura Marcier. Mas eu peguei um certo bronze, de leve, assim. Não foi nada muito forte, não. Mas eu peguei um bronzezinho de leve e algumas bases minhas estavam ficando esbranquiçadas. E essa daqui eu sei que ela está um pouquinho mais escura. Então, eu vou usar ela. E a cor dela é a E-Cru, inclusive, tá? Vou sacudir. E aí, gente, eu estou tentando adiantar muito conteúdo pra vocês, tá? Hoje mesmo, acho que eu vou gravar quatro vídeos, tá? Só que eu até comentei lá no Instagram e vou comentar aqui com vocês também. Pode ser que esse mês de dezembro a gente tenha menos conteúdos aqui no YouTube. Porque o mês de dezembro é muito corrido. Tanto, assim, na minha vida pessoal, né? Porque eu quero ver minha família, eu quero passar o Natal com eles. Quanto na vida profissional mesmo. Porque as marcas começam a querer divulgar pro Natal, né? Presente de Natal, campanha de Natal. É muita correria. Eu quero ir uma semaninha, uns diazinhos antes pra Uberlândia. Pra poder ficar lá um pouco com eles antes do Natal. Com a minha avó, principalmente. E aí, eu já perco uma semana também de gravação. E aí, eu sempre fico muito angustiada no final do ano. Eu já comentei isso com vocês, né? É uma época que era pra eu ficar, tipo, mais feliz, tranquila. De, ai, o ano passou, etc. E eu fico angustiada. Porque eu fico, meu Deus, eu preciso gravar vídeo. Como que eu vou deixar a vida sem vídeo? Só que esse ano, no começo do ano, eu já tinha prometido pra vocês que eu ia pegar mais leve comigo mesma. E eu acho que eu consegui, assim. Não como eu gostaria, ainda me cobro bastante. Mas, esse final de ano, eu quero fazer esse exercício de vou tentar adiantar o máximo de conteúdo possível. Vou tentar fazer o que tiver o meu alcance, como eu sempre fiz. Mas, se não der, tudo bem, sabe? Ter dois vídeos por semana. Esses dias pra trás, algumas semanas, a gente já teve que soltar dois vídeos. Porque eu tava em viagem, correria. E não consegui gravar. E confesso pra vocês que não fiquei tão angustiada como eu ficava antes, sabe? Eu encarei como, tipo, ok, acontece. Passei o ano inteiro soltando o vídeo tão certinho. Não tem problema se, agora, no final do ano, eu me desse essa liberdade de respirar, sabe? De ver minha avó, de ficar tranquila com a minha família. Então... É isso, nem sei porque eu comecei esse assunto. Ah, tá, então eu só queria avisar isso pra vocês, tá? Que se por acaso vocês começarem a notar que tem menos vídeo aqui no canal, É por isso, porque é correria mesmo. Eu nunca vou deixar de postar vídeo aqui pra vocês, gente. Porque eu não quis postar, sabe? Porque eu não tava afim. Quer dizer, se esse dia chegar, daí eu simplesmente vou parar de postar vídeo pra vocês. Normalmente, eu, quando falta vídeo, é porque não consegui postar mesmo, sabe? Aconteceu alguma coisa, correria imprevisto. E essa base é muito linda. Ela tá mais escura, mas dei uma puxadinha aqui pro pescoço, tá tudo bem. Passei no cabelo também, que é uma coisa que não tem necessidade, tá? O cabelo não precisa passar. Mas desde o começo desse canal, eu sou a pessoa que passa a base no cabelo, gente. Não consigo. Porque eu não gosto de ver a divisão. E aí eu tento levar essa base o mais perto da raiz possível. Mas não consigo, às vezes. Quer dizer, mas aí acaba sujando o cabelo. Esses dias eu fiz essa make com vocês lá no Instagram. Quem não me segue por lá, me siga, gente. Eu sempre falo isso. Ajuda a Bips, que Instagram é complicado. Mesmo a gente, sabe? Mesmo a gente tentando, ele fica complicado. E segue lá. Vai estar aqui passando por aqui ou por aqui. Em algum lugar vai ter meu perfil. E eu fiz essa make com vocês nos stories. Só que eu faço bem rapidinho, né? Então aqui a gente vai detalhar mais. Aí agora eu vou usar esse corretivo aqui que eu testei com vocês. Acho que esse vídeo já deve ter ido ao ar. Que é o Radiant Creamy Color Concealer da Nars. Então ele não tem intenção de iluminar o rosto, nem nada do tipo. Ele é pra corrigir a olheira. Então ele é até meio pigmentado, tá vendo? Ele tem esse tonzinho mais salmão. Mas, gente, isso aqui corrige absolutamente toda a olheira. Eu fiquei muito em choque no vídeo que eu testei com vocês. Porque é, tipo, sensacional. Sensacional. E aí eu passo um pouquinho dele aqui na olheira. Não precisa nem ser muito, tá? Um pouquinho que você passa dele já é suficiente. E aí eu venho espalhando com a esponjinha. E aí ele corrige todo o tom mais arrocheado, enfim. Que a gente tem aqui mais amarronzado. Olha isso, gente. Sério. Já vou avisando que essa maquiagem não tem nada de diferente, viu, gente? Não tem nada de maravilhoso, assim. De sensacional, de diferentão. Mas é a minha maquiagem da vida que eu acho que valoriza meu rosto. Que eu consigo destacar uns pontos fortes em mim. Esconder os pontos fracos. E é a minha maquiagem que eu faço pra tudo, gente. Tem um churrasco com os amigos? Essa maquiagem. Talvez menos emperequetada. Mas é mais ou menos isso aqui. Tem um casamento? Eu já fiz mais ou menos essa maquiagem. Só pesei mais a mão na pele. Coloquei uns cílios postiços. Mas a base da make é a mesma coisa. Porque é a que eu me sinto bem, sabe? É a que eu me sinto bonita. Então eu já vou avisando logo de cara pra ninguém falar. Nossa, mas não tem nada de mais também. Que não tem mesmo. É isso aí, menina. E aí agora eu pego um corretivo mais clarinho. E... Porque o outro era só pra corrigir, né? E vou colocar aqui no início da olheira. E um pouquinho no final. Eu já falei que isso aqui, na verdade, eu já faço meio... Ah, peraí. Tô usando o corretivo da Benefit, tá? O Boink. Esse aqui, o meu, é o número 3. Já falei pra vocês que é esse negocinho aqui pra mim... Sei lá, nem sei o que eu fiz. Porque pra mim isso aqui emenda tudo. Isso aqui eu espalho, emenda com isso aqui e vira um triângulo. Pode ser que eu esteja passando muito produto. Mas é o que eu sinto, que vira tudo uma coisa só, uma unidade. Não sei quando exatamente esse vídeo vai ao ar, gente. Mas eu queria pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários... Vídeos que você... O que que você consome no YouTube? Tipo, você entra no YouTube pra assistir o quê? Deixa aqui nos comentários. O que que você gostaria de ver mais por aqui, por exemplo, em 2022? Porque eu acho que esse ano de 2021 a gente percebeu uma queda muito grande no YouTube. Principalmente no nicho que eu sigo, assim. Eu percebi que não é uma coisa que tá acontecendo só comigo. Eu percebo o canal das pessoas que eu sigo também. Que aconteceu uma baixa grande, assim, no número de visualização. E não é uma coisa que me incomoda, viu, gente? Vou ser bem sincera pra vocês. Já me incomodou um dia. Mas hoje não é uma coisa que me incomoda. Porque eu sei que as pessoas que assistem, elas estão sempre aqui. A gente forma um grupinho, uma comunidade muito estreita. Mas, ao mesmo tempo, é claro que a gente quer melhorar e atrair pessoas novas. E aí eu queria saber com vocês, assim, o que que vocês assistem no YouTube? O que que vocês percebem que as amigas de vocês assistem? Qual que é o conteúdo que faz mais sucesso aqui no YouTube? Óbvio que não é que tem a ver comigo, gente. Porque eu não vou fazer desafio. Eu não vou fazer essas coisas que eu nunca fiz. Não é meu... Não sei nem fazer, entendeu? Eu não tenho essa habilidade. Mas queria saber o que que mais vocês gostariam de ver diferente pro ano que vem, sabe? Quero fazer mais ano que vem, se Deus quiser, vídeo de viagem. Nos Airbnb da vida que a gente vai. Quero fazer muito vídeo de restaurante também. Restaurante, gente, agora eu vou... Esse vídeo vai ser um bate-papo aqui. Restaurante, sabe qual é a dificuldade que eu percebi? É de gravar áudio. Porque a maior parte dos restaurantes tem música ambiente, né? Então tem sempre uma música tocando e aí eu fico tipo, ah, falando em cima da música. Ficou uma barulheira. Às vezes o YouTube corta também por direitos autorais, porque tem a música rolando no fundo. Então essa pra mim foi a maior dificuldade, assim, desse tipo de vídeo em restaurante. Se alguém tiver alguma dica, comenta aqui embaixo. E é isso. Daí eu dou uma penteadinha pra cima na sobrancelha. Bianca, eu detesto, acho horrível, como é horroroso do mundo. Não precisa, então. Só faz o que você quiser. Seja feliz, não tem o menor problema. Daí eu gosto, às vezes, às vezes eu faço isso, às vezes não. De corrigir com o corretivo um pouquinho embaixo na sobrancelha. Porque eu acho que dá uma levantadinha no olhar. Mas assim, não é obrigatório também. Agora pra pele, eu gosto muito de usar produto cremoso, gente. Daí eu tô usando esses tempos, essa paletinha da LF Pro. Que já apareceu, né, em 300 mil vídeos pra vocês. De se arrumir comigo, etc. Ela é na cor 01, tá? Vocês me perguntaram. É a cor 01. E eu tenho gostado muito de usar ela. Porque tem as três coisas juntas. Já tem o blush, já tem o contorno, já tem o iluminador. E aí eu taco ela no necessário, por exemplo, quando eu vou me arrumar pra casamento. Vou me arrumar fora, alguma coisa assim. E já facilita a vida, porque tem tudo junto. Não precisa ficar levando um monte de produto separado. Contorno é uma coisa que eu fiquei muito tempo sem fazer, viu, gente. Voltei a fazer agora. Eu tava na fase só do blush. E até hoje, assim, se eu vou fazer alguma maquiagem, tipo, pro dia a dia mesmo. Ou pra um churrasco, uma coisinha. Eu pulo essa parte do contorno. Mas hoje eu tô fazendo a maquiagem versão premium. Blushzinho da mesma paleta. E aí vou colocando ele mais pra cima, assim. Tá vendo, gente? Bem em cima do ossinho. Não coloco ele tanto aqui mais na bolinha do rosto, sabe? Eu vou levando ele um pouquinho mais pra cima. Depois eu vou dar uma misturadinha aqui. Porque eu gosto do efeito meio queimadinho de sol, sabe? Então eu dou uma voltinha aqui no nariz. Mas no começo eu vou colocando aqui no cantinho pra fora. Isso levanta muito o rosto. Pelo menos eu sinto isso em mim. Essa pele fica linda demais com essa paleta. Pelo amor de Deus, sério. E aí, como eu falei, eu gosto um pouco do efeito queimadinho. Então eu venho com o resto que tem no pincel. E vou dando umas pinceladinhas aqui, assim, ó. É bem de levinho, ó. Então, daí faz uma... Aqui fica mais forte. Aqui só um pouquinho mais rosadinho. E depois eu vou passar o pó também. Depois não, agora. Aí eu já venho com pó, gente. Só que nessa make do dia a dia, eu selo só... Aqui é a olheira, tá? Nos casamentos, etc. Vocês viram que eu vou selando tudo que eu coloquei em pó. É tudo que eu coloquei cremoso. Eu vou selando com alguma coisa em pó. Só que como não é uma make pra durar o dia inteiro, etc. Assim, uma festa. É uma make só pra levantar de fundo mesmo. Eu vou passar só na olheira. E aí não faço baking nem nada. Eu só venho selando aqui. Eu sinto, gente, que quando eu faço baking, acaba oxidando um pouco o pó. Mais do que quando eu não faço. Quando eu só passo assim pra selar, menor quantidade, eu sinto que fica mais bonito. Fica menos oxidado. Fica mais iluminadinho aqui embaixo do olho. Eu gosto mais. E aí, coloca um pouquinho, tipo assim, ao redor do nariz. Nas regiões que normalmente eu su bastante, tipo o bigodinho. Aqui no bigode chinês também, pra deixar de marcar. Enfim, aí você passa pó aonde você sente necessidade. Eu passo bem pouquinho só nessas regiões. Aí agora eu vou vir com o iluminador. Eu gosto de passar o iluminador depois de passar o pó. Não sei porque eu tenho essa mania. E aí esse iluminador aqui da LF Pro, eu gosto de passar ele com o dedinho. Eu acho que ele fica mais bonito do que com pincel. E aí eu começo aqui no cantinho de fora, mas eu gosto de misturar no rosto inteiro. Que é pra ficar uma... um glow. Eu fiz uns vídeos lá no TikTok com essa make. E muita gente falou da minha pele. Nossa, que pele maravilhosa. Faz tutorial dessa pele. E é exatamente isso aqui. Porque eu faço tudo cremoso, então no vídeo fica uma coisa muito vissosa, assim. Muito glow. Gosto de colocar na pontinha do nariz. Gosto de colocar aqui no arquinho do cupido. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto de colocar um pouquinho no queixo. Aí você coloca onde você gosta do iluminador. Se não gostar nessas regiões, não tem problema também. Aí, minha gente, agora é basicamente o olho. Que eu não faço nada demais. Eu faço só... Não dá nem pra chamar assim de um super foxy eye. Mas eu gosto de dar uma ressaltada no meu olho. Que ele já tem um formato um pouco mais amendoado, mais puxadinho. Eu gosto de puxar ele um pouquinho mais. Daí, pra isso, eu uso uma paleta com sombras que não sejam quentes. Então, eu gosto muito de usar essa paleta de sobrancelha da Nath Capelo. Ela tem uma corzinha quente, né? Que provavelmente é pras meninas ruivas. Mas eu uso as cores que não são quentes. Então, eu gosto muito de usar essa cor misturada com marronzinho. Porque a intenção é que não transpareça tanto que você fez alguma coisa no olho. Então, se você usar uma sombra muito quente, um marrom muito laranjinha, vai aparecer muito. Eu gosto de usar essas cores mais neutrinhas. Ai, gente, eu ainda tô ruim. E aí, eu falei lá nos meus stories. Falei, acho que em algum vídeo aqui do YouTube também. Que o que eu gosto de fazer é pegar um espelhinho. Colocar na minha frente. Olhar meu olho aberto, assim, ó. E aí, eu venho aqui, na parte externa do meu olho. E na parte que ele vai descendo, porque o olho da gente faz assim, né? Na parte que ele vai descendo, o que eu vou tentar simular é que ele não desce. É que ele continua reto. Então, aqui, por exemplo, é o meu ponto mais alto do olho. Daqui, eu vou começar a tirar um tracinho pra fingir que o meu olho é o mais reto possível. Sem fazer essa decidinha. Sem fazer essa caidinha. Então, se você tiver essa intenção, não puxa aqui de baixo, tá? Muita gente tenta puxar aqui de baixo, como se fosse um delineado. E faz a pontinha do delineado, só não termina ele inteiro. E eu, pelo menos, acho que o resultado fica diferente quando você enxerga isso. Que, na verdade, você quer fazer o seu olho ficar reto do infinito ao além, sabe? E não fazer assim, fazer essa curvinha. Não é um delineado, é pra ser uma continuação do olho. Então, ó, a parte aqui que meu olho, teoricamente, já começaria a cair, eu já venho fazendo o tracinho pra ele ficar o mais reto possível. Só esse micro tracinho que eu fiz aqui no olho, gente, ele já dá uma levantadinha. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença de um olho pro outro. Só isso aqui eu já consegui fazer meu olho fazer um... Sabe? Porque a gente cria uma sombra. Mas se você quer o efeito puxadinho, aí você vem puxando esse tracinho, o mais reto possível. E essa pontinha também tem que ser uma coisa bem fininha que vai desaparecendo. E não uma ponta que você enxerga, sabe? Grossa de delineado. É uma pontinha assim, ó. Isso aqui já muda muito o formato do olho. Eu vou fazer o biquinho aqui pra vocês verem a diferença de um lado pro outro. Não vou fazer desse lado aqui. O biquinho é a mesma coisa. Não é pra ser um biquinho de maquiagem estilo árabe, sabe? É pra ser um... Você vai dar uma carimbadinha pra fingir que seu olho ainda tem aquele contorninho. Ó, aqui foi muito ainda, tá? Eu tinha esquecido de tirar o excesso de sombra. Foi muito. Eu costumo fazer menos que isso. Mas olha esse olho e esse. Esse olho aqui dá a aparência de ser bem maior do que esse aqui. E mais levantadinho do que esse aqui. Tá vendo? Agora eu vou passar máscara de cílio só nesse olho de cá também pra vocês verem o efeito que dá. Isso porque meu olho não é caidinho. É, meu olho já tem esse efeito mais puxadinho. Eu só quero dar uma realçada nesse efeito. Quem tem o olho puxadinho, essa make ajuda... Quem tem o olho caidinho, essa make ajuda muito também. Porque dá aquela levantada. Mas tem que saber fazer, gente. Porque senão, você não ressalta nada. Você continua deixando o olho caidinho. Porque você só faz um delineado que ressalta o caído do seu olho. Você tem que fazer esse tracinho reto. E aí, aqui na máscara de cílios, eu gosto de vir puxando ela do meio pro final. Eu aplico aqui no começo do olho também, porque senão eu acho que fica estranho. Mas sempre puxando pro final do olho. Tô usando essa máscara da Nars, que meu Deus do céu, tem sido... Foi a minha surpresa de 2021. Porque ela é maravilhosa. E eu tinha deixado ela há muito tempo abandonada ali nas minhas coisas. E isso aqui é engraçado, que desde que eu me entendo por gente, eu faço isso, gente. Se vocês olharem meus vídeos, no comecinho do canal, eu sempre falei que eu gostava de puxar a máscara pro final do olho. Eu só não sabia dessa técnica, pra deixar meu olho mais evidenciado, assim, mais levantadinho, mais puxadinho. Mas a máscara de cílios, eu sempre passei ela assim, puxando pro final. Porque eu sempre gostei muito desse olho mais amendoadinho. Então esse olho aqui é o olho completo, esse olho aqui é meu olho original, digamos assim. A gente faz um pequeno lifting. E aí eu gosto de fazer, de passar só na parte de cima do olho. Não gosto de fazer nada embaixo, porque eu acho que daí evidencia mais esse levantado. Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse olho. E essa maquiagem, gente, eu faço ela muito rápida, tá? É que eu tô falando, falando, falando com vocês, mas isso aqui eu faço muito rápido. Então eu vou fazer essa parte do olho aqui, pra gente vir pra boca. Olho feito, minha gente, agora vamos pra boca. E aí na boca eu gosto de usar um lapizinho, que daí eu dou uma aumentadinha na minha boca também. Com gloss, aí pode ser qualquer gloss. Eu gosto muito desse da Fenty Beauty, mas a linha da Mariana Saad tem um bem parecido também. O lápis que eu vou usar é o da Visela. Não sei qual que é a cor, mas é um nudezinho. E aí eu vou fazer um contorno da minha boca, aumentando um pouquinho a boca. Nada muito exagerado. E aí venho com o gloss. E é isso, gente! Vou tirar aqui minhas presilhinhas. Mas essa é a minha make levanta de fundo. Aí normalmente eu venho agora com uma aguinha, borrifo no rosto também, pra dar mais uma carinha de fresh, de... Pra misturar isso tudo aqui também, ficar mais natural, etc e tal. Mas basicamente a make é essa. E assim eu já me sinto uma fênix, que ressurgeu das cinzas. E é a minha make assim, que eu me sinto bem, me sinto bianca, sabe? Não parece que eu sou outra pessoa. Eu me vejo aqui, só que alguns pontos melhorados, ressaltados, outros a gente esconde, ninguém precisa saber. E é isso, gente! Me contem se vocês gostam desses vídeos, assim, despretenciosos, só fazendo um tutorialzinho de make mesmo. É que eu não faço mais aquelas makes super elaboradas, gente. Então acaba que eu não trago muito esses tutoriais super pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado muito. Comenta aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!